Olá, tudo bem? Bora lá fazer artes? Hoje eu estou vindo com a sugestão de aplicação. Estou aqui com o lavabo, né? Quero fazer uma aplicação de Natal. Aproveitar, né? Fazer nossos trabalhos de Natal. E como que eu faço? Eu uso termocolante. Então, a dúvida é, como usar o termocolante? Esse termocolante que eu uso, ele vem assim, ó. É uma folha de um metro, tá? Por aproximadamente cinquenta centímetros. Ela vem junto, o papel já vem junto com a cola. Olha aí. Então, essa daqui é a cola, né? E esse aqui é o papel. Ela vem junto, não tem esse negócio de... Ai, encrodou tudo no ferro! Às vezes, se a gente usar de forma errada, né? Ele... E não usar o papel, esse aqui não. Ele já vem junto, então não tem erro. Ele é definitivo. Então, eu não preciso casear o meu trabalho depois. Tá ok? Como eu faço? Eu vou fazer aqui só um pedacinho pra vocês verem. Então, o que que é? O lado brilhoso é a cola, tá? E aqui é o papel. Nós já temos vídeo aqui no YouTube também. Onde eu fiz esses panos de... Panos de copa, né? Esses aqui, olha, não são de Natal. Fiz a aplicação da flor aqui do coração. E completei com a pintura. Eu sempre falo, artesanato, muita coisa caminha junto, né? Pintura com aplicação. Então, se eu quiser só fazer igual ali, eu só faço o desenho aqui do lado do papel, transfiro lá pro meu tecido e colo ele. Certo? Nesse caso aqui, eu vou usar tecidos de Natal. Nossa, tem tanto tecido lindo, né? Eu estava olhando... Esses aqui já tenho de bastante tempo. Não me perguntem aonde que eu comprei, que eu já não lembro mais, mas são muito bonitos, né? Então, não sei aonde eu comprei, viu, pessoal? Mas, armarinhos, tem bons armarinhos aí que vendem. Eu não vendo o tecido, tá? O termocolante eu tenho a venda. Informações pelo WhatsApp, tá? Então, bora lá. O tecido, você vira ele aqui pro lado, né? O lado avesso pra você. Você pega o teu termocolante. A cola vai ficar no lado avesso do teu tecido, certo? Aí você posiciona ali. Eu aqui tô com um pedaço porque eu vou querer recortar ele. Da maneira que eu fiz esse outro aqui, que eu já vou mostrar. Esquenta o teu ferro e segura aqui. Segura uns 5 segundinhos. Ó, eu já vou aproveitar aqui a tira toda. E aí, a cola já vai transferir lá pro meu tecido. Tá? Ó, tão vendo que já tá grudando? Grudou ali. Então, a cola já tá ali. Só que ela ainda não está definitiva, certo? Isso aqui tá quente. Deixa esfriar um pouquinho. Tá? Vamos deixar esfriar. E aí... E aí a gente continua recortando. Deixa esfriar e recorta todo o teu desenho que você quer. O porquê que a gente cola primeiro? Porque daí nenhuma parte aqui vai ficar sem a cola. Tá? Aí você recorta o teu desenho. Tudo que você quiser recortar. Caso queira aplicar uma tira inteira, você corta ela certinho, retinho, né? Faz o mesmo processo. E cola lá na tua toalha, por exemplo. Tá? Recorta do tamanho médio a tua toalha, o teu pano. E cola. Também dá. Fica muito legal. Quem sabe a próxima vez eu vou fazer com a faixinha toda colada. Nesse caso, olha só. Eu já recortei. Tá? Tudo recortadinho. As partezinhas. Agora sim, eu vou transferir definitivamente aqui pro meu pano. Estou aqui com papel ainda, certo? Vamos lá tirar o papel. Olha ali. Ficou brilhoso, né? Então, a cola tá aqui. Esse pedaço de papel é lixo. Tá? Posiciono aqui da maneira que eu quero. E vamos ver como é que... Aqui eu já tirei o papel. Vamos ver. E aí você faz a tua montagem do jeito que você quiser. Esses pedaço de papel. Aqui, ó. Esses pedacinhos, todos a gente pode recortar e inventar a arte. Olha aí. Eu acho que assim vai ficar legal. Agora sim, eu venho com o ferro. Agora sim, eu venho com o ferro. Deixa eu encostar ali bem. E agora eu vou fixar definitivamente. Segura. Deixa o ferro na temperatura algodão. O ferro sem a água, sem o vapor. Por isso que eu tô usando esse daqui, né? Sem o teu vapor. Temperatura algodão. E espera lá uns 25, 30 segundos. Eu gosto de esperar um pouquinho mais, né? Pra deixar bem fixo. Aí sim, ele não descola. Já fiz o teste. Já enfiei na máquina. E realmente, ele não descola. Caso você queira, pode sim pespontar também. Quem tem a máquina com os pontos decorativos, fica bonito. Dá um efeito legal, né? Mas, não tem a necessidade. Ó, segurou aqui. Tá? Qualquer dúvida em relação ao termocolante, lá no WhatsApp que tá na descrição, tá? E aproveitem e olhem os outros vídeos anteriores também no YouTube. Tá? Pronto. Olha aí. É claro que você não vai pegar esse trabalho e já ficar fuçando, cutucando ele, né? Temos que deixar esfriar bem, tá? Eu vou deixar esfriar, porque tá realmente, ficou quente agora. Eu vou deixar esfriar ele. E aí, depois, eu vou fazer um complemento de pintura com ele. Eu, vocês me conhecem. Eu amo a pintura. Eu não consigo ver um trabalho sem alguma pincelada. Vou fazer uma sombra em volta. Vou completar um pouco. Vou colocar um pouquinho de brilho, já que é Natal. Tá bom? Então, eu espero que tenham gostado, que tenham entendido como é simples e fácil fazer uma aplicação com o termocolante definitivo. E qualquer dúvida com o termocolante, vocês podem me pedir informações lá no WhatsApp, tá? 41-999-59-6066. Não esqueçam o DDD. Lembrando também, se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho. Curtem, comentem. Que isso sempre faz, né? A gente trabalhar mais e mais. E trazer mais opções pra vocês. E vou deixar também o vídeo. Esse aqui vai ficar um. Eu vou fazer o vídeo da pintura também. Então, não esqueçam de dar uma olhadinha lá no vídeo dois. Tá? Que provavelmente amanhã já tá por aí. Ok? E eu espero que gostaram também dessas artes. Eu vou aproveitar e fazer mais alguma arte com esses aqui. Ó, esse daqui, ó. É só recortado aí. E depois, tá recortado, tira o papel. Ok? Entendido? Obrigada pela companhia aí de vocês. E bora lá terminar isso aqui. Até mais!